Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Estamos continuando com a DLC de importação, mostrando mais veículos, insano Mas antes de continuar, pessoal, se você não viu, no canal tem dois vídeos do sorteio de jogos aí pra vocês Comemoração aí pelo ano que passou, tá bom? Um presentinho de Natal aí pra vocês pra participar Assiste os vídeos, eu vou deixar eles no final desse vídeo aqui que vocês estão assistindo Tá certo? E vocês assistem lá pra participar, beleza? Então vamos lá, o primeiro veículo eu vou mostrar pra vocês agora Na verdade, esse aqui vai ser o único veículo que eu vou mostrar nesse vídeo, né? Na verdade, né? Sou uma anta, né? Então, esse aqui é um caminhão blindado, é uma van, na verdade, é uma van blindado Eu acho que é Box... como que chama? É BoxVag Vamos ver aí um caminhão, uma van aí com a frente de trem aí pra você derrubar tudo aí, ó Só tirar os carros do meio do caminho Vamos ver o quanto que ela é resistente Toma Eita, o carro voou longe Toma também, filho, filho, toma É pimba aqui, mano, é só pimba Toma, pimba Será que dá pra jogar o caminhão lá embaixo? O carro caiu lá embaixo Foi um acidente Quem é que tá bravo aqui? Quem tá bravinho aqui? Tá querendo pegar aqui Ah, tá querendo pegar Vem pegar então, meu filho Vamos pegar aqui Quer ver você vir pegar, vem Só vem, mano Passou otado, né? Passou otado, né? Vai, pega aqui, vai Quer pegar? Continua, quer pegar ainda? Vem Vem pegar, vem Vem pegar, vem Toma Vou jogar esse carro lá na China Eu só não quero que o carro exploda Vai Se o carro explodir Eu não sei se esse caminhão vai aguentar Olha Vai Não quer pegar? Fica aí com o carrinho, vai Então isso aí é essa vanzinha nova aí Tá certo? Uma vanzinha Show Pra você jogar os carros tudo longe, ó Toma Não cai embaixo, não Ah Tá precisando que era água Mas caiu Mas tá pra fazer o quê? Mas ficou de pé Beleza Os carros estão atrás de mim ainda Oxe Tá doido Deixa eu ir lá pro resto aqui Que eu não quero Não quero brincar, não Não quero brincar, não Que eu quero mostrar pra vocês as Tudo que é esse caminhãozinho aqui Vamos remover o nível de procurado E... Deixa eu ligar pra ele de novo Vou fazer a polícia É... Fazer vista É... Vista grossa Pra gente aqui Tá certo Tá certo É... Vamos ver aqui Deixa eu sair Dessa parte E vai ser melhor Ficar fora da estrada Não precisa ficar tão fora assim, né? Tem um trem ali Será que isso aqui paga o trem? Depois eu vou ver Paga o trem nada Se os outros não pagam isso aqui, então Não paga nada O legal desse caminhão Vou mostrar em primeira pessoa pra vocês aqui Como ele é Dentro Ele é blindado Eu não sei qual é o nível de blindagem dele, tá bom? Talvez eu tente explodir Pra ver se ele é blindado É... Só de tiro Eu acho que é só de tiro De bomba ele não é blindado, não Com certeza ele explode Então não sei nem se eu faço isso Mas o legal dele É essa metralhadora Que tá bem em cima dele aqui, ó Vamos entrar Vamos entrar Vamos... Vamos chumbar meio um monte de gente aqui, ó Ó O comando pra atirar aqui É o mesmo que acelera o carro Então você... Senta o dedo nos pessoal aí Que vê que tá vindo, ó Eita, o carro... Poucos tiros já explode, hein? Já explode, mano? Nossa É... Legal, legal Nossa Olha onde se... Destruição E você também pode entrar dentro, né? Você ficar dentro Outra pessoa ficará Nossa, deve lotar de gente aqui dentro Não sei quantas pessoas cabem aqui dentro, não Vamos ver em primeira Como fica aqui dentro No banquinho onde fica centrado Isso aí Eita, o carro fugindo Bem legal Vamos sair aqui Ah, sai por trás também Muito show Então essa é a nova vanzinha aí Ah, tem um carrinho aqui pra encher o saco Cadê? Vem Vem aqui encher o saco Você não quer vir? Vem aqui, ó Seu gordão Vem no... Vem no piu-piu Então é isso aí, gente Isso aí é o novo carrinho aí Também... Ah, vai explodir Ah não, só pegou fogo só na roda Ah, não é totalmente blindado não Se a roda... Pegou fogo, mano Não pode Mas é isso aí, gente Valeu por ter assistido o vídeo até aqui Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei Se inscreva aí no canal pra mais conteúdo E aí no final do vídeo tem os outros dois vídeos aí Do sorteio dos jogos Lá lá, participa Se inscreve Dá essa força aí pro canal E também é um presentinho pra vocês aí Por esse ano aí que passou Show de bola, gente Eita Calma aí, pessoal Calma aí Então é isso aí, gente Valeu Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas por Querida Criança